Na verdade eu tava vindo da festa e me assaltaram, me roubaram meus tênis, me roubaram meu dinheiro que eu tinha e eu não tinha como vir e na verdade eu não lembro direito que eu tava bêbado, eu sinceramente vou falar e eu realmente peguei ela pra ir pra casa, peguei uma ambulância e peguei pra casa? Aham, eu peguei pra ir pra casa. Mas tu mora no Fragato, para na BR, na 180? Sim, é por causa que tipo, eu ia fazer a volta e entrar ali na vega, entendeu? Da hora do rubeiro. Eu tava indo pela BR e ia pegar ali, tu sabe aonde é a... Não é a Lashmed, é a... Aquela ali que vende bebida, eu ia fazer a volta e ia só largar ela ali no... Você tá acostumado a dirigir veículos ou não? Carro, você dirige carro? Não, eu dirijo carro, moto. É, mas não tem habitação. E ambulância, você já tinha dirigido a ambulância? Nunca. Nunca tinha dirigido a ambulância? Simplesmente, tu foi vítima de um assalto e aí peguei um buraco pra cá? Ratei, 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 né, meu? Ratei por causa que eu peguei bagulho que não... Uma que não era nem meu e outra que... Uma que é uma ambulância, né? Uma que nem se fosse meu, não era nem pra pegar, meu. Uma que eu não tenho nem CNH. Como é que fica a situação agora da população que necessita dessa ambulância? Pode dizer, eu sei disso, eu sei que eu fiz um bar. Ratei e fui trim prudente, porque eu sei que várias pessoas aí vão precisar dessa ambulância e eu destruí ela. Eu tô ciente disso. Eu tô ciente, eu não tô bêbado, não tô drogado. Eles acham que eu tô drogado? Não tô drogado, não. Eu tô ciente do que eu fiz. Que arrepende que tu fez? Com certeza. Tá louco? Destruiu uma ambulância que pode salvar um monte de vida aí. Poderia salvar a minha, não sei nem como eu tô vivo. Porque eu... Porra, olha só pra ti, meu. Olha, eu tô destruído, meu. Mas a ambulância tu só pegou pra ir pra casa? Sim, eu peguei, na verdade, ela pra ir pra casa. Não queria roubar, furtar ela pra fazer mil e uma coisa. Na verdade, eu peguei ela e foi pra casa, entendeu? Mas tu pegou a ambulância e foi pra casa e como é que tu ia fazer pra devolver ela? Não, eu ia... Na verdade, a minha intenção era deixar ela ali na... Ali na... Uma coisa ali que tem perto. O... O Poço de Saúde? Não, o Poço da... No Fragata? Não, não, o Poço do... Do coisa ali da BR. Como é que é o nome ali? É perto da BR.